Troca o óleo do carro, hein? Vai viajar, final de semana, sexto! Vai viajar, hein? Do carrinho tem que cuidar, né? E o óleo na URI você vai encontrar, vai lá! Na hora do óleo do seu carro trocar, queria te apresentar aqui a URI Auto Peças, é o lugar. Vem pra cá, troca o óleo do seu carro, carro nacional, carro importado, com o preço, o preço, o preço mais barato do Brasil, você vai encontrar aqui na URI Auto Peças, não esqueça, manutenção, troca de óleo grátis, você vem pra cá, vai ser bem atendido. Aquele precinho diferenciado pra você, vai trocar o carro do seu carro importado, nacional importado, vem pra cá, as margens da BR-230, aqui, a loja de Bahia, preço barato, diferenciado, você vai encontrar. Não esqueça, mas é, eu quero receber em casa, então, ó, liga agora, 3255-700, 3255-7002. Pediu, chegou, a URI, você ligou aqui, a gente entregou, pensou em peças, lembrou? Olha pra URI Auto Peças, vem pra cá, troca o óleo, promoção, carro nacional importado, vem pra cá, melhor preço, é o lugar. Tchá, tchá, lembrando, me dá aquela tela ali, aquela A, tem alguém fazendo aniversário aí? Você tá fazendo aniversário, entende, entende? Ó, seu aniversário na troca de óleo e também do filtro, você ganha 50% de desconto, ó. Vai pagar só a metade. Tá fazendo aniversário, vai trocar o óleo na URI, agora, chega lá e diz, ei, Erli, disse que eu tô fazendo aniversário. Parabéns pra mim, né, vou trocar o óleo em URI, vou pagar só a metade, bota a conta em Jade, é, é. Tô falando pra você lá na URI Auto Peças, pensou em peças, lembrou a URI Auto Peças, onde o aniversariante paga 50% na troca do óleo do filtro, né? Parabéns pra mim, vim trocar o óleo em URI, Erli mandou aqui, bota a conta pra Jade aí. Aure Auto Peças, 3, 2, 5, 5, 7, 0, 0, 3, 2, 5, 5, 7, 0, 2. Ó, a...